Sandy e Júnior Meu olhar decora Cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Nem estou doendo mais Nem saio a volta Eu sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Me descer no volta Melhor não nos deixa sós Isso vai e nos deixa louco Isso é amor E aí Senhor Só sei que sem você Parei de respirar E é você Senhor Esse duro, 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 duro Vive a tormenta Eu quero ser um lindo sonho Pro seu coração Quero fazer da sua vida Poesia e canção Eu quero estar no seu caminho Como um raio de sol E nos teus passos mais distantes Te guiar como um farol Eu quero É tudo que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Eu quero ficar aqui pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Canta aí! Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar aqui pra sempre Porque pra mim a vida é te amar A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da soledão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor acaça a minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Na alcunidade ou a quimera Terei a sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Doutor é sempre igual As sonhas caem no quintal Só o quê? Só o que é meu amor Mas não me entende Da hora de mais Doutor é sempre igual As sonhas caem no quintal Só o que é meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal Isso é fãsete É imortal Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar E veio procurando por amor Então o mar Veio e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Pela lua foi Se apaixona Se joga aí vem Luz que banha a noite Sol Sol Adormecer Eu quero me gerar um bem Se a lenda Se a lenda A paixão Vai sorrir Não vai chorar O coração É quem sabe Toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer Eu sei Quer É quem sabe E por E por